Fala, meu Deus de manhã, sou o Gameback, querendo mais um Netflix E bom galera, o vídeo de hoje vai ser muito top, por quê? Por quê? Porque eu tenho 34 inscritos É, é isso aí mesmo E é nóis, tamo junto Bom galera, o vídeo de hoje vai ser Vai ter uma série aí nova no canal, Pergunte ao Pedro Bom, vocês meus inscritos vão ter que ir lá no comentário e falar Pedro Dudu, Dudu Pedro, você já comeu café? Aí eu, não Aí eu respondo Pedro, você já chutou o seu amigo? Aí eu respondo Bom, é assim, você já vai lá no comentário e fala Aí também Hoje o vídeo vai ser de especial 34 inscritos 34 inscritos Bom galera, vocês são muito fera, muito fera mesmo Espero ganhar muito mais, porque vocês são top E se vocês for mais fera ainda, compartilha esse vídeo com seus amigos E bom galera, vai estar na descrição do vídeo o nome dos meus parça O nome dos meus parça O Alpetugue Gamer, o De Volta Jogo e o João E vocês são meus parça E vocês são meus parça São meus parça É isso aí Aí galera, eu vou participar na série do canal do João Do Alpetugue, do Arthur Ui, é nóis E também Eu dou aquela passada no canal da Rubelita19222 Não sei o nome Eu não sei o nome, mas dá uma passada lá E também Dá um oi aí mãe É assim que eu vou reagir ao vídeo Aí também tem o O meu irmão que tá aqui Preparando o vídeo Dá um oi aí João Oi, oi, oi E aí galera O que é o vídeo vai com ele? Não sabe É, sabe E é nóis Então bem galera, ó Qualquer dia você vai lá no canal do Rubens É O canal não, na casa Bom galera, tudo bem Desculpa se eu estiver atrasado Porque começou a sala e as provas Mano, as provas terminou E as provas é o terror E oi, o dia da educação física Até que minha fardinha Ela falou que a pai com roupa frouxa Que é a merda da farda Bom, eu não vou gostar muito de Pra educação física É porque o negócio lá é o terror, mano Primeiro que o profissão me bota como goleiro Porque Quando os caras chutam a mão Fica a ponta da chuteira Na bola É força, mano Fica a lateral pra fora Vai pra dentro É, força Aí lá eu sou o goleiro E eu sou o melhor É sério Aí galera Vai ter um novo vídeo lá no campinho No campinho No campinho Eu vou gravar um vídeo com o Rubens Com o João E com o Arthur Vai ser no campo Vai ser os defensores de pênaltis É Vou pra casa do Rubens Aí lá nós grava Lá perto tem um campo Só se tiver rede, né velho Porque se não tiver É medo Aí lá vai tá meu pai Vai ter os pais deles Minha mãe E a mãe deles Bom galera Vocês gostaram muito do vídeo Eu sei que vocês gostaram Porque vocês são top E também galera Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Dá aquele like É nóis Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau